Sim, o interessante, e aí eu acho que eu esqueci de mencionar isso, Rionor, é uma parte muito importante da nossa proposta aqui de valor e de entrega, a gente quer ser resolvedor de problema. Então, assim, ah, Michel, como você se posiciona? Resolvedor de bucha, resolvedor de problema. Entra no meu site que você vai ter um entendimento grande aí de como endereçar e resolver o seu problema. E muitas vezes a pessoa acaba precisando de um advogado. Então, e isso é uma distinção importante de fazer aqui. Se ela precisa de uma consultoria ou de uma assessoria jurídica profunda, etc. Mais uma vez, são as duas atividades que estão no código de ética, tá? É a representação perante o judiciário e a assessoria e consultoria jurídica. A gente tem que falar para eles, olha, nesse caso, em específico, você precisa de um advogado. A gente tem uma área no nosso site chamada para advogados, onde qualquer advogado do Brasil pode entrar lá e se cadastrar. A gente faz uma rápida leitura e do diligence do advogado, ver se de fato ele está inscrito na ordem, com a área de especialização dele, etc. E aí ele faz parte desses advogados que a gente indica para os nossos usuários quando eles precisam de um serviço advocatício, né? Precisam de um advogado representando. É importante, e esse é um recado importante, se tiver advogado aqui nos ouvindo, os convido a se inscrever. É gratuito. Inclusive, se a gente indica um cliente, a gente não cobra nenhum FII por isso. Também é gratuito o FII. Porque, mais uma vez, não é porque eu sou... Não é beneplácito meu, mais uma vez eu estou... Olha eu usando juridiquês aqui, né? Beneplácito foi tudo. Mas deu para entender. Essa deu para entender. É, eu não estou sendo bonzinho para ficar mais fácil, mas o código de ética também me proíbe que qualquer negócio cobre por indicação a um advogado. Então, esse FII de indicação não pode existir. Então, a gente indica gratuitamente, mas principalmente porque, como a gente não pode ser advogado, a gente quer entregar para os nossos usuários a experiência completa. Então, se eu não consigo oferecer o serviço, eu quero pelo menos indicar quem posso oferecer.